Olá, muito bom dia! Vamos a nossa análise semanal do índice Bovespa, numa semana bastante corretiva para o nosso índice, mas que finalmente atingiu a simetria que a gente vem comentando com vocês já há várias semanas, onde pudemos verificar isso com um pouco mais de precisão, dando um afastamento gráfico um pouco mais forte aqui do nosso principal índice. No movimento do intraday, a gente foi lá, muito próximo dos 57.900 pontos, ainda teria um espacinho da agulhada lá do ano passado, lá de maio do ano passado, para ser atingido, mas tecnicamente a gente pode considerar que a região de suporte foi atingida, e ainda com um volume bastante expressivo em nossa bolsa. Estamos com os indicadores bastante sobrevendidos, o que não é surpresa, dada a correção, dada a tendência de baixa, e estamos, ou permanecemos com um grande afastamento das nossas médias. Reparem que nos níveis de preço de fechamento da semana, estamos com 4% afastados da média de 9 semanas, e praticamente 8% afastados da média de 21 períodos. Mesmo que houvesse uma retomada do movimento ascendente, não esperamos que essa retomada se dê de forma aguda, nenhum cenário, nenhuma indicação, leva para esse caminho, e sim, uma subida gradual, que levaria nosso índice, talvez na melhor das hipóteses, com uma alta relativamente forte, lá para próximo de 64.000 pontos. Ou então, passaríamos a operar no cenário um pouco mais lateral, aqui até na faixa de 62.000, porque temos as médias ainda no sentido descendente, e elas vão atingir fatalmente esses patamares. O mercado americano iniciou a semana operando em compasso de espera, ainda sob a decisão do seu Congresso, para o alargamento do prazo de dívida ou não, dos seus limites operacionais. Mas, à medida que a semana foi se encerrando, as decisões não foram acontecendo, e os temores aumentaram, ou melhor, diminuíram o ânimo dos principais investidores, e acabamos fechando com um candle muito forte de queda, perdemos praticamente todas as médias, e agora estamos muito próximos aqui de uma LTA de longo, que teoricamente está sustentando ainda dessa suposta tendência de alta no mercado americano, que a partir dessa semana começa a ameaçar e virar. Ainda temos um suporte no diário na faixa de 12.000, e no semanal aqui na faixa de 11.800 pontos, que poderia ser atingido no curtíssimo prazo. Mas lembramos que provavelmente na segunda ou terça-feira terão novidades, e essas novidades podem direcionar o próximo movimento do índice americano, e quem sabe até o restante das bolsas mundiais. A gente está recomendando muita cautela nesse momento, apesar de estarmos muito próximos de suportes, apesar de estarmos com boas empresas, com múltiplos muito interessantes, temos um mercado aberto exclusivo, onde comentamos justamente essa expectativa que alguns papéis começam a ficar interessantes para a gente ligar os radares, mas não significa que temos que entrar comprando tudo que está pela frente, porque aparentemente está barato. Temos que manter sempre a nossa antena no sentido alerta, e a partir do momento que a gente tem um sinal um pouquinho mais claro de que realmente essa queda terminou, e o índice começa a dar sinais de reversão, a gente pode entrar comprando com um pouco mais de força. Então, atenção, cuidado, cautela, essa é a nossa recomendação para a semana, porque tem muita coisa para acontecer a partir de terça-feira. Tenham todos uma ótima semana, e a gente se encontra nos pontos de contato do Focaliz. Um grande abraço.